A gente inicia a edição do programa de hoje com a gravação que foi realizada no dia 25 de dezembro, no Natal. Olha só! E o programa terça especial pela TV Alfenas está aqui na Sky, no domingo 25 de dezembro, Natal. E nós vamos acompanhar aqui o sétimo Amigos de Alfenas. Eles estão aqui, sete anos, esse grupo começou um movimento musical. Isso! O B7, sete anos, vocês começaram, parece que lá em frente, o Clube 15? Exatamente, desde sete anos atrás, samba Amigos, formado por ser galera maravilhosa, com a intenção de fazer um bom samba e energia positiva, passamos a fazer essa festa dia 25. Infelizmente, esse ano, nós fomos obrigados a mudar de espaço, questão da crise financeira, nacional. E viemos para o Sky, mas temos certeza que vai ser um show da hora. Quem veio aqui, tem certeza que vai sambar de primeira, comemorando 100 anos de samba. É nóis, samba Amigos na área. Nós somos arte na crise. Nós damos conta de qualquer coisa. Não existe crise para nós. Bom, você, o seu nome completo é? Júlio César. Desde o início? Desde o início. Faça um filme na tua cabeça hoje, quando começou lá no Clube 15? Tudo começou no Clube 15. Começamos lá só com percussão. E depois, no outro ano, a gente começou a fazer um negócio mais programado, né? Aí já começou a banda, a gente tem uma banda, a gente chama Samba Amigos. A gente toca na região, nos bares aqui da cidade. E essa festa ficou tradicional. Todo dia 25 à tarde, a gente toca para juntar os amigos mesmo. O teu nome? Amaral. Amaral, e aí, tá bem? Desde o início? Eu comecei a participar com os meninos desde a segunda edição. A gente vem trabalhando, fazendo cada ano, no intuito de sempre melhorar o samba e fazendo um clima gostoso de camaradagem com fraternização, que é sempre um evento Samba Amigos. A gente vem fazendo esse evento e, graças a Deus, a gente está mantendo e fazendo, sempre fazendo, proporcionando um pouquinho de alegria para todo mundo. Vai virar tradição em Alfenas. O teu nome completo é? Celso Gregório Júnior. Isso, Celso. E aí, Celso. Você é animado para hoje? Graças a Deus. Vamos com o futebol. Acredito eu que você faz parte desde o primeiro encontro. Com certeza. Faço um fio na cabeça agora. Muito, muito. E é bom, né? Positivo. Que bom espalhar coisas boas por esse mundo. Com certeza. Ainda mais do nosso samba, né? O samba é tudo. Maravilhoso. O teu nome? Diego Alves Acel. Está dentro do início ou não? Sim, estou. Que legal. Gosta, né? Nossa, bom demais. Está no sangue? Está no sangue, não tem jeito, né? Bom demais fazer o samba com a turma aí. O teu nome completo? Rafael Poli. E aí, Rafael? Desde o início também? Também. Que legal. Então, hoje é um dia de celebração da vida. Comemoração. É muito bom, né? E com o samba que é melhor. Está mais tratando de música, né? E com o samba que é melhor ainda. Que legal. Amigo de longa data, aí. O teu nome completo é? Caio Túlio Ramalho. O Caio, você também é desde o início? Desde o início. Que legal. Estamos aí. Então, gente, estamos aqui com os amigos, celebrando aí o sétimo Amigos do Samba. Vamos aproveitar a oportunidade e vamos acompanhar alguns momentos desse grande momento aqui que eles vão fazer aí. Mas antes vamos passar para uma fotografia e isso. Ok? E a paz, esse Deus da calma foi E aquele seu grande de paz voltou É um beijo de agradecer Deus é primeiro lugar O sentimento amador Hoje é só comemorar Já que você está tão feliz E tá um grito E tá um grito E tá um grito E tá um grito Não me engança E você tá tão feliz Mas a festa E vai no samba E tá um grito Já que você está tão feliz E tá um grito E tá um grito E tá um grito Faz a festa, sai do chão lá, e se atrapalha Eu perdi, vem saber de você viver E o tempo é do mal, todo mundo quer Mas faz a vida continuar, tem que saber resolver Nunca me desesperar, esse exemplo é você E agora, esse lindo as almas são E aquele sentado que mais voltou Eu perdi, vem saber de você E o primeiro lugar Eu perdi, vem saber de amor O resto do melhor Só que você vai dar o meu dia Eu perdi, vem saber de você Quando você vai dar o meu dia E aquele momento que mais volta Não importa o que mais viva Eu perdi, vem saber de você E o segundo lugar Eu perdi, vem saber de você Eu perdi, vem saber de você Música Música Meu bem, meu bem, será que você não vê? Eu ouvi nada Música Só no passado, rondando minha porta, fico amapenada Música Você bebendo e dizendo que o mercado fora ao lado Música 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 Música